Salmo responsorial 1819a Seu som ressoa e se espalha em toda a terra O céu proclama a glória do Senhor e firmemente a obra de suas mãos O dia a dia transmite essa mensagem, a noite a noite publica essa notícia Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Salmo 1819a Salmo 1819a